Esse foi então o primeiro convite do ride oficial de proprietários da Royal Winfield do Brasil. Nós saímos da nossa concessionária Royal Winfield de São Paulo, localizada no Ibirapuera, e descemos para o litoral norte utilizando rodovias maravilhosas. Para mim está sendo um prazer muito grande receber cada vez mais entusiastas da Royal Winfield e também ver o quanto a Royal Winfield chama atenção e quanto cada momento e cada lugar que a gente passa as pessoas reconhecem a marca e querem saber cada vez mais sobre cada um dos nossos modelos. Sou o Fábio Albieiro de Faria, sou o gerente de marketing da Royal Winfield do Brasil. Meu nome é Bruno, eu tenho 29 anos, eu sou proprietário de uma Royal Winfield Squadron Blue. O torque dela se faz presente o caminho todo, a gente pegou muito trecho de subida. Fantástico que a gente conseguiu unir pessoal, desde o pessoal que tem moto esportiva, o próprio Ruba que tem a moto trail, né? E eu que vim de moto custom, ela proporciona mais do que o bem material, né? Ela proporciona um estilo de vida, é uma nostalgia total. Meu nome é Armindo, tenho uma Classic 500, preta, sou motociclista há mais ou menos 12 anos, estou adorando a moto. E aí comecei a pesquisar a história, vi os seus vídeos também, vi vídeos de outras pessoas. Comecei a me apaixonar por esse estilo, né? Acho que o estilo de vida que essa moto proporciona pra você é incrível, acho que é o principal ponto. Meu nome é Braulio, eu tenho 25 anos. Você estava passando por aqui só, né? Sim. O que te chamou a atenção na Royal Winfield, pra você parar e tirar uma foto com elas? Eu acho que a originalidade da moto. Meu nome é Eduardo Beltrão e eu ando de moto há uns 46 anos, mas gostei demais da Royal Winfield, que tem um câmbio que parece uma manteiga de tão suave. Exatamente esse é o espírito das motos clássicas. Falar a respeito de moto é falar a respeito das pessoas que fizeram as motos e usam as motos. Quando a gente fala, ou vê a marca Royal Winfield, a gente primeiro tem que resgatar a história e saber de onde veio essa marca. É durabilidade, segurança. A gente também pode falar a respeito da marca, em relação à autonomia e distância de jornada. A gente também pode falar a respeito da marca e distância de jornada. E aí